O movimento organizado, absolutamente organizado, conversando com o André e com o Gabriel, as condições para que você possa usar o nome MBL, as condições mostrando a organização, mostrando que é um negócio que realmente tem uma responsabilidade diante daquilo que propõe. Mas como é que nasce isso, Kim? Olha, nasce bem desorganizado. Um bando de moleque que frequentava palestras de economia, de administração, achava aquilo tudo muito legal, mas sabia que para o resto da população aquilo tudo era muito chato. E aí a gente resolveu se juntar para falar, bom, como é que a gente trabalha isso para que isso seja palatável, para que as pessoas entendam, para que as pessoas gostem disso e entendam que isso faz diferença na vida delas. Política, economia, etc. Mais do que os cursos populistas de, ah, eu sou o cara que defende a educação. Eu sou o cara do Bolsa Família. Não, eu sou o cara da educação, eu sou o cara da saúde, eu sou o cara da segurança. Tá, mas quem é contra, né? Você precisa defender um posicionamento que efetivamente tenha discordância. Tudo bem, todo mundo é a favor da educação, mas como você é a favor? Aí é que está o debate, aí é que está a política, né? E justamente para promover esse debate a gente decidiu formular o MIBL. Inicialmente era mais uma rede de comunicação para transmitir esses nossos valores, valores liberais, justamente de desconfiança em relação ao governo, de defesa de menos impostos, de defesa de uma máquina mais enxuta, de os serviços que o Estado prestasse a serem limitados, mas serem eficientes. Enfim, toda essa linha de defesa ser feita de uma maneira mais simples possível, principalmente via rede social, dada a época da ascensão em 2014, muito da rede social, principalmente do Facebook. E esse movimento foi evoluindo para um movimento de rua, na medida em que a gente surgiu exatamente ali na segunda eleição da Dilma, né? E aí virou o ano, teve as pedaladas fiscais, a gente se envolveu bastante na questão do impeachment, a gente fez uma marcha, a gente foi a pé de São Paulo até Brasília para protocolar o pedido de impeachment com base nas pedaladas fiscais, eu fui atropelado. Aliás, tudo isso, aproveitando o gancho aqui, estará no filme que sairá no final do ano. Opa, fala do filme, até o final do ano, cara, 2 de setembro. Então, final do ano, imagina. Não, logo aí, reta final. Depois do setembro, depois do setembro, lá, 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 lá. Final do ano. Final do ano. Recesso verde. Em setembro, outubro, novembro e dezembro. Quatro meses. Final do ano. Só aí que parei de pagar imposto. Não, para mim, ó, para mim, ó, fevereiro já estava o final do ano, já, que agora... Que filme é esse, Kei? É o filme que, justamente, desde o início da formação do movimento, a gente filmava tudo, né? E tem uma coisa bastante curiosa, para mais do processo de impeachment, porque documentários, filmes mostrando o processo de impeachment em si, o trabalho jornalístico, tem muito. Mas, efetivamente, mostrando imagens privadas dos atores do processo e mostrando, efetivamente, todo mundo que fez parte da organização do MBL, das conversas com os parlamentares, etc. Isso a gente tem as imagens desde o começo, porque desde o início a gente tem dois... E até é engraçado a formação inicial do MBL, porque eram dois cineastas, um ator, um ex-fanqueiro, um empresário falido e eu, um japonês universitário, que depois largou a faculdade e voltou para a faculdade depois do impeachment. Então, é uma composição bastante curiosa, porque funkeiro, ator, cineasta, você pensa num cara de esquerda, né, imediatamente. E, na verdade, foi justamente o contrário, né? Foi o grupo que fundou o MBL e eu acho que é muito responsável por essa linguagem, por essa diferença que a gente tem na nossa comunicação. É a leitura da discussão, né? Isso, da maneira de se transmitir a mensagem. Sim, até aproveito e pergunto, nós, os que vivemos anos 90 e o ano 2000, achávamos que ser oposição basicamente era ser de esquerda e dentro desse grupo, aquele pessoal que berra, que arrebenta coisa, que é meio exagerado. Vocês demonstraram uma nova possibilidade de ser oposição, tô certo? Completamente, né? Essa nova possibilidade de ser oposição de direita. Sim, e é absolutamente pacífico, ordeiro, não precisa sair quebrando coisa pra impor o seu pensamento. Mas, no começo, acreditavam em vocês? Não, jamais. O cara fala assim, esse louco falando aí, vai tomar um processo, vai acabar amanhã. Exatamente. O que esses caras, o que esses japonês loucos tá querendo fazer? Era, exato, imagina, era um grupo de cinco moleques, aí tinha um governo, um governo que era popular na imprensa, um governo que tinha alto índice de aprovação. Mas com o dinheiro de mídia rolando solto nas rádios. O governo tinha máquina na mão, que tinha um parlamento, que tinha o Supremo Tribunal Federal. Então, realmente, assim, pelo fato de a gente ter acreditado na gente mesmo, já era um negócio meio de maluco, né? Vendo, analisando o cenário friamente, né? Mas, inicialmente, realmente, era um dos créditos muito grande. Até, eu lembro que a gente, depois das primeiras manifestações pelo impeachment, a gente saía pra fazer palestra no mercado financeiro, né? Aliás, que a esquerda tenta falar, o mercado financeiro, os cientistas, a gente ia pedir dinheiro pra ajudar nas manifestações. Você falou, pô, a iniciativa privada tem que ajudar, tem que bancar, vocês não estão insatisfeitos com o governo? Então, precisa derrubar. Os caras falavam, não, vocês estão loucos. Olha aí, tá o Levi, ministro da Fazenda, ele vai ajustar os juros ali, vai dar tudo certo. O governo Dilma vai até o final, tranquilo, a economia. Mas vocês estão loucos. Os caras que fazem as previsões do mercado financeiro. Vocês estão loucos. Não, o Levi vai ajustar, ele vai dar tudo certo. O impeachment vai trazer instabilidade, a bolsa vai cair e tal. E justamente esses caras, né, que a esquerda adora falar que, ó, são os capitalistas por trás de toda a conspiração. Apoiavam a manutenção deles. É, apoiavam justamente manter pro mercado ficar tranquilo. Agora, ok, volta, por gentileza, falar do filme. Aí o filme vai relatar e vai mostrar tudo isso. Aí nós vamos fazer pré-estreia do dia 2, 3 e 4, correto? 2, 3 e 4, o ponto eletrônico que tá me dizendo aqui que é 2, 3 e 4 de setembro. No final do ano. No final do ano. No final do ano, 2, 3 e 4 de setembro. Nem a primavera vai ter chegado aí. No final do ano fiscal, só se for. Porque é em setembro que eu paro de pagar imposto pra começar a trabalhar pra mim. Então, tá vendo? Eu penso já como liberal, que você para de pagar imposto. E vai ser a pré-estreia, né, vai ser no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, na cidade de Curitiba. Quem quiser participar dessas sessões de pré-estreia, entra no site nãovaitergolpe.com.br, que a gente aproveitou justamente os gritos da esquerda pra fazer do título do nosso filme, Não Vai Ter Golpe, O Nascimento de Um Brasil Livre. E cronologicamente ele vai até onde, Kim? Ele vai até um pouco do pós-impeachment. Até um pouco do pós-impeachment. Até a nossa crise existencial, digamos assim. Dois anos e pouco de história. Dois anos e pouco de história que o pessoal falava, pô, o MBL depois do impeachment vai acabar, né? O MBL só serve pra fazer manifestação e pra xingar e pra fazer oposição. Nossa, depois disso o MBL elegeu o deputado federal, o deputado estadual. Mas eu ouvi de vocês, e quem tentou usar, tentaram usar do MBL, dos discursos que vocês inspiraram na internet, nos movimentos nas ruas, tentaram usar disso meramente de uma maneira política? Normal. Politiqueira. Eu posso te citar um exemplo até bem sucedido, né? Tem uma ala aí até, é meio polêmico falar isso, mas tem um cara que se elegeu aí por um grande cargo no executivo, não dá crédito nenhum pro trabalho do MBL, mas foi um cara que só chegou lá justamente por causa da marcha desse japonês louco aqui com os outros caras do MBL, cara. Então, assim, esse tipo de coisa é o que sempre vai ter. Isso é natural do ser humano, infelizmente. Mas aí a população dá uma fugida. Aqui em Bauru, por exemplo, teve o último movimento, o último... Pro Sérgio Moro, alguma coisa do tipo agora aí, dia 30 de... Dia 30 aí. 30, né? Foi o dia 30. Pô, foi um fiasco em Bauru. Foi um fiasco. Mas foi assim, ó, Bauru já teve 5 mil carros em carreata, 3 mil pessoas, 10 mil pessoas no movimento no Fora Dilma. Pô, o negócio... Não foi, Gabriel? Certo, André? Fala aí. Não foi isso aí? 10 mil, 13 mil pessoas nas ruas. O negócio sensacional pra Bauru. Pra Bauru. E aqui acontece no domingo de manhã. Diferente de São Paulo, que é domingo à tarde, aqui é domingo de manhã e tal. Então, assim, pô, 13 mil pessoas. O último deram um tapa político no negócio. É, quiseram partidarizar. Virou palanque. 200 pessoas. 200 pessoas. Então, também enfraquece, né? A sociedade quer questionar e quer se opor. Exatamente. A partir do momento que você dá um tom de adesismo, né? De, ah, vamos todo mundo seguir isso aqui, porque isso aqui dá certo. A salvação é aquele. A salvação é essa. Aí acabou. E não é protesto já. Aí é masturbação intelectual coletiva lá, que o pessoal tá, é, a gente concorda. Isso, a gente concorda mesmo. MBL quer dizer o que mesmo? Movimento Brasil Livre. Exatamente. As pessoas querem o Movimento Brasil Livre, livres. Botou um partido, as pessoas já falam, opa, eu não tô livre. Então, esse é o destaque que o Alexandre falou. As pessoas querem participar. E virou palanque, tô fora. Tô fora. Não tem a... Tem que vocalizar uma causa. Não pode vocalizar um... Ô, Kim, agora uma dúvida com relação à tua chegada, e até pra mostrar pro bauruense que hoje, ávido por uma renovação na Câmara, não tem que renovar, não reeleger ninguém que tá lá, muito vício, política antiga, jogo rasteiro, reunião de porta fechada, é uma questão complicada. Uma base aliada que não assina CEI pra apurar estação de tratamento de esgoto, que tem 200 milhões em caixa pra realizar obra, e ela está há quatro anos atrasada. Essas coisas que acontecem aqui em Bauru, né? E os vereadores não aprovam, não assinam CEI, tá uma bagunça. Aí começa o movimento da população. Renovar. Não vão reeleger ninguém. Tem esse movimento. O que representou, no teu ponto de vista, a renovação da Câmara? Porque muitos falam, mudou, mas parece mais do mesmo. O que significa isso? É um processo de depuração. Não é tão simples assim, né? Eu acho, eu discordo desse ponto de vista de trocar todos, né? Independente, só porque o cara já teve um mandato, ele é ruim. Eu discordo desse ponto de vista, mesmo porque você tem gente na Câmara dos Deputados que tá lá, sei lá, no terceiro mandato, no quarto mandato, que faz o trabalho sério, que faz um ótimo trabalho, e tem gente que tá no primeiro mandato, que tá deslumbrado, que tem a melhor ideia do que tá fazendo lá, que não sabe o que tá votando, que chega correndo no plenário, olha pro painel, vê o que que o meu líder mandou lá, tá bom, sim, não. O cara não sabe o que ele acabou de votar, né? E, sei lá, ele criou uma despesa de 50 bilhões de reais. Ah, criei, pô, não sabia, Kim, é mesmo. Por que que você não avisou lá na hora? O seu trabalho fazer isso? Você ganha 30 mil reais por mês pra fazer isso, pô. E eu já tive essa discussão mais de uma vez já com o parlamentar, tipo, pô, mas cara, não entendi por que que você votou daquele jeito. Ah, não sabia não, eu só cheguei lá e votei. Eu falei, uma coisa, você tá louco, como assim? Você pagou pra isso? Vamos estudar isso, pô. Como assim? E quando, no início da legislatura, quando eu fui pedir voto à presidência da Câmara, que fui pré-candidato, vinha o pessoal, falava, o pessoal de primeira legislatura, falava, não, pô, Kim, eu queria muito votar em você e tal, mas sabe o que que é? Pô, o Maia me chamou lá pra jantar na casa dele. Falei, cara, você é bobo? Então ele chama todo mundo pra jantar na casa dele. Seria preciso se ele fosse jantar na sua, né? Aí sim, mas não, cara, ele faz com todo mundo, assim, depois de você foi outros 30, que você acha que... Gente, um churrasquinho, galera. É, pelo amor de Deus, cara, foi na residência oficial da presidência da Câmara. O cara já tá, pelo amor de Deus, o cara, primeiro assim, que o cara chegou, e isso é um ponto que eu acho que o Arthur criticou muito bem no início do programa, que o cara é de direita. Hoje, nos tempos modernos, o que significa ser de direita? É economizar a responsabilidade com o dinheiro público, etc. Mas o cara é de direita, chega lá e põe 20 assessores, não tem o que 20 assessores fazerem. Você tem a equipe do partido, você tem os concursados da Câmara, você tem um corpo técnico. O nosso ministro da infraestrutura, hoje, é concursado consultor da Câmara dos Deputados, e o melhor ministro, na minha opinião. Então, tem um corpo muito qualificado pra te ajudar, e você tem 20 caras, desculpa, mas você não tem 20 assessores, você tem cabo eleitoral, você tem um cara que você mantém lá pra ajudar na próxima eleição. Aí, enfim, resumindo a resposta, eu acho que tem que ter renovação, sim, mas tem que ter renovação com critério e com qualidade, não qualquer um, porque também não adianta chegar lá, ah, não, vamos renovar a Câmara, tá bom, tira todo mundo e vamos colocar 513 Jean Wyllys no álbum. Ah, não, é só isso. Vamos pegar um exemplo concreto, vamos pegar a Taba Tamaral. Taba Tamaral é renovação, e ela tem as mesmas ideias que levaram o país ao buraco. Pergunta pra ela se ela quer modernizar o sistema de educação e privatizar a universidade. Não quer. Pergunta se ela quer... Ah, ela mesma, usou o fundo eleitoral pra se eleger. Então, esse tipo de coisa, não adianta ser só novo. Isso não é novo. Até aproveito, aproveito, se me permite, do fundo eleitoral que o Val falou, muito bom. Kim, você tá com uma discussão ampla na mídia social sobre o fundo eleitoral e o fundo partidário, e o fundo eleitoral, porque na minha correcepção é mais um estelionato contra a sociedade. Pode falar um pouquinho? Eu tô tomando um cacete lá na Câmara, porque eu propus uma emenda lá pra barrar o aumento do fundo eleitoral, né? Eles querem dobrar o valor do fundo eleitoral. Eu, pessoalmente, sou contra o financiamento público de campanha, eu acho que cada um tem que se virar com o que tem. Se o cara que vende água no semáforo precisa dar confiança de alguém pra pegar um dinheiro emprestado de um pai, de um amigo, de um primo, político é a mesma coisa, um partido político é a mesma coisa. Doa quem quer, ajuda quem quer, quem não quer não é obrigado. Hoje não é, hoje não. Hoje eu sou obrigado a financiar a campanha do Jean Wyllys e do Bolsonaro ao mesmo tempo. Isso aí, pra mim, é absolutamente imoral, inaceitável. E mais, num momento em que a gente vota ajuste fiscal, que a gente vota corte de gastos, reforma previdenciária, o cara, peraí, então a gente faz um ajuste fiscal, né, pra população, a gente exige a idade mínima de 65 anos, só que aí pra campanha de político a gente dobra o valor, porra, que ajuste fiscal é esse? É o assalto. Então, efetivamente, eu acho que lá dentro, é claro, que é uma pauta muito impopular, né, os parlamentares querem aprovar, e justamente por isso que eu preciso do apoio popular, eu preciso de quem tá de fora, quem vai pagar a conta, pressionando, porque senão esse aumento vai passar, e eu tenho uma emenda pra barrar isso. Pessoal, já tá vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL, você vai conhecer cada um que tá aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem tá na frente, quem tá por trás, quem tá do lado, quem tá na diagonal, e também do Impeachment, todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu, compra aí, nãovaitergolpe.com.br.